Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje vai ser um vlog da minha tarde, tá bom? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais tarde porque eu vou estar gravando, não tô gravando na verdade pra vocês, tá bom? E espero que dê tudo certo. E aí, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar a minha tarde pra vocês, o que eu vou fazer, enfim, vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever por aqui, se você é novo, ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho, tá bom? E se você quiser, me acompanha no Instagram, tá? Então, gente, pra começar a minha tarde, tenho que organizar minhas roupas, no guarda-roupa, a parte das partes íntimas, essas coisas, já organizei. Fiz uma comprinha na Shein, gente, eu comprei aquelas colmeias de guardar, organizar coisas, sabe? Eu deixei o print aqui pra mostrar pra vocês, foi bem baratinho, só comprei isso mesmo porque outra coisa não me... Sabe? Não me deu, assim, vontade de comprar outra coisa e nada me interessou, assim, realmente. Então, por isso que eu comprei só isso e eu espero que chegue logo aí o almoço pra vocês, tá? Aí, por enquanto, eu deixei bem organizadinho, é porque eu divido a gaveta com o meu irmão. E aí, ele acaba bagunçando tudo, aí eu comprei pra ver se vai dar certo ficar mais organizado, porque eu sou uma pessoa muito organizadora, juro a vocês. Mas, enfim, bora lá, quando eu tenho que organizar minhas roupas, que tá uma bagunça, né? Organizadora, entre aspas, né, gente? Porque a gente acaba bagunçando, querendo ou não, né? Pra pegar uma roupa, enfim. E é isso, vou estar mostrando pra vocês. Aqui no meu quarto, aí tem essas roupas que eu tirei da mochila, ó, que eu tirei pra cada namorada, aí eu trouxe, né? Vou estar organizando aqui, né? Vocês escutaram algum barulho aí, meu irmão, jogando no PC aqui no quarto? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá. Não tá, hein, menina? A sexta, a sexta... Olha só, tanto de roupa, tem coisa que não é pra estar aqui. E, enfim, né? Vou organizar um pouquinho, tem roupa do meu namorado também. Aí eu vou organizar, tá meio que organizado, né? Mas só por cima, assim, mas vou tirar, vou limpar as coisinhas que estão sujas. Poeirinha, né? E, enfim, é isso, gente. Muita roupa pra dobrar. Gente, eu tô de pijama, porque eu tô em casa. E aí eu vou estar colocando as roupas que estão desdobradas aqui em cima pra dobrar. E as que estão dobradas eu vou tirar também, porque eu vou passar um paninho pra tirar a poeira. E, enfim, é isso. Vou colocar aqui tudo em cima. Muita roupa pra dobrar. Terminei de dobrar as roupas. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Parece que tem um chama falando, vai na rua, né? Aí, nesse dia, eu tenho ido pra rua com a minha mãe. E aí, nós passamos na lojinha, tava com uma plaquinha lá, promoção, peças a partir de R$10, gente. E eu não aproveitei não, né? Eu comprei uma espécie de roupa lá, conjuntinho, essas coisas, por R$10. Olha só, eu comprei esse papelzinho, ó. Tá na etiqueta ainda. Olha o valor. R$25,00. E eu comprei apenas R$10,00. E eu comprei não só esse, mas também outros, mas dois conjuntinhos. Foi muito bom, gente. Gente, eu deixei tudo dobradinho. Vou mostrar pra vocês. Essas daqui são roupas do meu namorado. Essas daqui foram as que eu separei, que eu não vou querer. Eu vou dar pra alguém, né? Tá aí umas blusinhas. Que eu não uso mais, só tá, né? Ocupando espaço. Aí tem essas daqui, que são roupas de dormir, enfim. Esse aqui é meu blusão, do Corinthians. Aí eu me leio de base e não sai mais. Aí tem esse short aqui, que eu mais uso, né? Aqui roupinha, que eu gosto de usar no dia a dia. Aqui também shortinho. Macacão também. Aqui também shortinho. Blusinha. Eu boto tudo misturado. Tem esse aqui também, ó. Shortes. Aqui, ó. Short jeans. Aqui também é mais roupa de sair, assim, sabe? Misturado. E aí tem essa blusa aqui, que é pra ficar aqui, na verdade. Aqui também roupa de sair. Essa toalha em outro canto, que tá na minha roupa. Já saiba que minha roupa aqui é um babydome pra ficar em casa, que eu vou tomar um banho, tá calor. E agora eu vou colocar no guarda-roupa. Gente, começou a chover. Vocês acreditam que tá muito calor aqui dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Terminei. Né? Se você for também, eu recomendo que eu passei um paninho por fora, porque tava meio churinho, sabe? Olha isso, mano. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, o guarda-roupa é esse. Tem umas baguncinhas lá atrás, né? Mas enfim, normal. Vou mostrar pra vocês. Minha parte é essa daqui, gente. Eu tenho pouca roupa, ó. Não tenho muita roupa, não. Ficou bem organizada. Minha máquina tá ali. Ó, tá vendo? Aí a roupa do meu namorado eu coloquei lá atrás. E fui fazendo assim. Tá bem organizado, graças a Deus. Também organizei. Aqui é roupa íntima, ó. Tá vendo? Pronto. E tá limpo. Tá arrumando. Como vocês estão vendo, está chovendo, né? Meu plano era de caminhar. Comecei a caminhar, gente. Eu comecei segunda-feira, se eu não me engano. Foi na segunda. Mas aí eu tinha só uma vez, né? Ontem tava nublado desse jeito. O clima que ia chover, pensando, né? Mas não choveu e acabei não indo. E aí hoje... Eu e eu hoje acabou que tá chovendo. Né? Que eu ia mostrar pra vocês. Mas quem sabe no próximo vídeo, tá? Não vai ser nesse. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Onde é que eu faço a caminhada e tudo, tá bom? E eu com minha irmã e com minha mãe. Também pra eu não ir sozinha. Eu não gosto de ir sozinha, não, gente. Muito estranho. É bom acompanhada. Mas enfim, olha só. Eu comprei uma agenda. Olha que bonitinha. Uma agenda pra eu anotar os conteúdos pro canal, né? Já que agora eu tô bem ativa, assim, em gravar vídeo. Mesmo que esteja atrasada, mas tá saindo, né, gente? Porque, assim, eu tenho minhas coisas pra fazer, né? Não só gravar vídeo. Minha vida não é só gravar vídeo. Tem minha vida pessoal. Tem o meu trabalho, né? Que eu vendo coisas, produtos. E aí fica difícil, né? Já comecei a anotar aqui, ó, os conteúdos. Né? É bem pequenininho porque é melhor de levar pros cantos. Aí esse aqui eu comprei. Foi por 15 reais, se eu não me engano, ó. Do cacto. Coisa mais linda. Preitinho, ó. Bem pequeno mesmo. E aí eu tenho essa daqui. Que é antiga. Eu tenho ela desde 2017. Eu estudava e tudo. Usei bastante ela. Tem meio pouquinho folha. Essa daqui eu uso pra anotar minhas coisas de trabalho, sabe? Do meu trabalho. Mas, enfim, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Nesse momento eu queria estar deitada assistindo Netflix. Gente, tô viciando esse filme na Netflix. Mas, enfim, não tem como. Porque eu tenho que postar vídeo hoje. Então eu tenho que gravar pra vocês. Quer saber? Provão. Gente, a chuva tá forte, viu? Mas, enfim. Eu vou tomar um banho. Eu tô com muito calor. Tô muito... Né? Porque eu tô com a chuva de dormir, bebidol. Porque eu gosto muito. Abafou, gente. Depois da chuva ficou mais abafado. E aí eu vou tomar um banho. E daqui a pouco eu volto, tá? Que eu vou lanchar também e mostro pra vocês. Que eu tô praticamente mostrando meu dia pra vocês, né? Cinco horas agora. Eu vou tomar um cafezinho com bolacha, ó. Ah, ah. Vai separar um pouquinho. Vai cair, pô. Esse daqui eu considero um lanche de preguiçoso, tá? Então eu vou ensinar pra vocês. E eu amo muito. Vai prestar três bananas ou o tanto que você quiser, tá bom? Descasca a banana. Coloca num recipiente no prato, enfim. Onde você quiser, tá? Depois você vai cortar em rodela, do jeito que você quiser. Até a maçaria também é bom, viu? Comer a maçaria é muito bom. Só que eu prefiro em rodela. E aí vai cortar ela todinha, tá bom? E depois joga leite em pó. É muito bom. Não coloca muito não, tá? Gente, meu pai de fundo aí. E aí vai comer aqui com essa? Ah? Nossa, colher. Nossa, colherzinha. Não cheguei. Aqui, gente. O lanche de preguiçoso, tá? Eu amo muito. E pra quem não sabe, a banana é a minha fruta favorita, tá? Olha só. Só não coloca muito leite, né? Fica muito estranho. Aí você pode colocar a quantidade de banana se você quiser. Até aguentar comer. Enfim, agora eu vou lanchar. Segundo lanche. Ai, quero de manhã. Não dá pra ir pro lanche. Agora eu vou usar a fé. Um pacote não. Um pegui. Ai, quero de manhã, véi. E mãe, deu com o meu, viu? Duas. Duas, né? Não é esse lanche de preguiçoso. É. Lanche de preguiçoso. É a baby. Falei pra vocês que ia ser produtivo esse dia, né? E nesse vídeo eu tô mostrando tudo pra vocês. Gente, eu tenho um compromisso em lavar meus pincéis, porque a gente tá precisando de arrego. Então eu preciso de um banho real. Entendeu? Então eu vou lavar eles. E também gosto de usar pincel sujo, porque dá muito espinho. Eu tô com bastante no rosto. Mas enfim, aí eu uso esse negocinho aqui, que eu mesma fiz com o EVA e cola quente. Eu tava olhando na Shein, que é lavador, limpador de pincel, sabe? Que é de silicone. Muito bom. Aí eu vou comprar depois, bem baratinho, se eu não me engano. Acho que eu vim de R$5,00, R$8,00, R$9,00. Depende muito aí, de formato, coração. Muito legal. Depois eu vou... Depois eu vou vendo. Se der tudo certo, se esse pedido que eu fiz, vim tudo certinho, todo confiável. Porque é a primeira vez que eu tô comprando, entendeu? Aí eu vou trazer um comprinho. Eu tô comprando junto com vocês. E quando chegar, eu mostro pra vocês como é que vem, entendeu? Então eu tô precisando de trazer esse vídeo pra vocês. Só vai demorar um pouquinho, né? Porque eu tenho que ter, ó... Dinheiro. Mas enfim, em breve, em breve. Agora eu vou lavar meus pincéis e esponja também. Às vezes quando eu tava ali, então eu deixo pro final. O principal aqui é os pincéis. Olha só. Sujo de pó, de blush. Tem até cabelo aqui. Né? Meu cabelo cai muito, ó. Eu tenho poucos pincéis, gente. Tá vendo, ó? Eu vou lavar. Eu uso detergente muito. Esse daqui também. Eu uso detergente meio normal. E aqui, água. Um sol. Aí eu vou deixar aqui nesse tanquinho, né? Eu tô colocando aqui pra escorrer e depois eu vou secar. Porque como tá bem tarde, já é cinco e pouco, não tem sol pra secar. Que na verdade eu não coloco no sol. O que eu coloco no sol é a esponjinha, na verdade. Mas sempre eu deixo num... Nunca tá assim, né? Mas eu vou secar um pouquinho. Tirar o excesso, né? Pra secar mais rápido. Amanhã tu vai bem sequinho. O que demora a secar é esse daqui, ó. Que eu uso pra fazer o contorno. Mas enfim, agora eu vou lavar, gente. Bora lá lavar. Mas eu vou mostrar pra vocês o processo. Tá aqui na pia, ó. Na pia do banheiro. Que é melhor, né? Tá chovendo lá fora, hein? É simples. Vou botar o restinho aqui, ó. Acho que ia ser maçã. Acho que ainda tem jeito de maçã. Aí eu venho aqui, ó. Bordando aqui um pouquinho. E aí. Vou pegar aqui o pincel mais sujo. Né? Esse aqui de pó. Dou uma mornadinha também. Coloco um pouquinho de detergente. E vou esfregando aqui. Não com força, tá? Pra não acabar com a estéril e nem arrancar. Olha só o que sujeira. Sai muito com esse tipo. Isso aqui ajuda muito a lavar, tá? Mas eu pretendo comprar um negocinho daquele. Porque... Sei lá. Acho que vai durar mais do que esse daqui. Mas faz tempo que eu tenho isso aqui. Desde que eu tava em São Paulo eu tenho feito. Tem até um vídeo aqui do passo a passo. Fazendo. Eu gravei pra vocês. É muito fácil fazer, viu? Só tem o EVA, uma tesoura. E a cola quente. Somente. Aí vai lavar que vai ficar bem branquinho, ó. Eu não gosto de molhar o cabo. Falam que não presta, né? Pra molhar aí tudo. Olha só, gente. Como isso tá bem limpinho, ó. Ai, o homem quando tá limpinho, ele dá até dó de usar. Sério. Bem limpinho, ó. Tira o excesso de água. Pra ficar acumulado. Olha só. Ai, que coisa fofa. É, eu vou deixar aqui e vou levando os outros. Gente, olha só os estados da minha esponja. Eu só tenho essas três esponjas. Eu não sei o que tá suja. Tenho que comprar mais porque tá se rasgando. Né? Acho que essa daqui, não sei. Tem uns furinhos, tipo, se rasgando, sabe? Acho que é essa, mais velhinha. Aí tem essa aqui, tá suja. Essa e essa daqui também. Ela tá toda arrasadinha também, ó. Eu tenho que comprar mais. Ficou fácil. Esquentei água aqui no micro-ondas. Tá? Tá quente. Vou colocar um pouquinho de água fria. Pra ficar bono, né? Colocar aqui. Pega aqui, ó. Deixar um pouquinho de molho. Bem rapidão. Essa daqui ela sai tinta da esponja. Ela já começa a se inchar. Ó. Com mais água aqui, tá meio quente. Colocar mais água. E aí eu coloco o detergente também, tá? Enquanto. Eu deixo aqui um pedaço. Depois começo a massagear, amassar um pouquinho, sabe? Então vou deixar aqui por um minuto. E já venho com, né? Aperte de mim. Aperte de mim. E aí Aperte de mim. E aí Gente, lá foi todos Ó aqui, ó, só pra vocês Bem limpinho, ó Só tá molhado Aí como é que eu faço o processo? Geralmente eu deixo secar naturalmente Mas eu vou dar uma secadinha um pouquinho com o secador E depois eu deixo secar o resto, sabe? Esse daqui é o que mais demora Aí eu tenho a toalhinha aqui, ó Que eu uso pra os pincéis e as esponjinhas Própria pra eles E vou passando assim, ó, pra tirar o excesso de água Né, que acumula muito Então Gente, aí eu vou usar o frio, tá? O modo frio aqui Onde é o modo frio? É nessa bolinha Tem que deixar, né, pra sair Pronto, gente, olha só Tá alumindo ainda, mas seco Eu vou terminar metade Eu poderia, né, secar todo Mas demora muito Esse aqui principalmente, ó Esse aqui não é rapidinho Porque essas são mais soltas Essas daqui são muitas, ó E são grudadinhas, sabe? Mas enfim, olha só Tem uns que secou totalmente Mas eles secaram naturalmente, entendeu? E agora vamos para as esponjinhas Olha só Tem aqui Olha o tanto de água Que tinha nos pincéis Pois é Aí eu vou pegar uma aqui Essa daqui é a mais velhinha de dó Eu estreiei tanto que não sai isso daqui, ó É a mais velhinha Ela tá até rasgada Tem uns cantos que ela tá rasgada Tá vendo, ó Velhinha Acho que, se eu não me engano Foi a minha primeira esponja Né, de maquiagem Assim Que eu comecei, né A entrar nesse negócio aí De maquiagem Mas enfim Aí Eu fico apertando assim, ó Pra tirar o excesso da água Que fica dentro da esponja, né Por um bom tempinho Faço isso em toda, gente Aí depois eu deixo secar naturalmente Geralmente quando Né, eu botei Mas assim de dia Não tava sol Ele tava nublado Mas quando tem sol Eu coloco as esponjas no sol Ó, tá toda rasgadinha Vou comprar mais pra mim Né, que é bom ter Mais de uma Como eu tenho três Aí uma tá suja Eu pego a outra nova Enfim, assim vai, entendeu Eu tô com dó De jogar ela fora Então no momento Eu não vou jogar, gente Até eu comprar outra Vamos ver, né Que vai dar Aí eu deixo ela assim, ó Ficou úmida também, ó Ó, tá no ponto de Passar a maquiagem, entendeu É bom usar ela úmida Esse daqui parece realmente Com o ovo Vou pegar esse daqui Essa aqui Essa aqui tem bastante água E vou apertando, né Pra tirar o excesso de água Essa daqui também tá bem velhinha, ó Tem uns furinhos nela Tá, vou jogar fora Mas, gente Eu não posso jogar agora Senão fico sem esponja, né Só quando eu comprar Em breve Não parei Tô pensando realmente Em uma maquiagem Né Ó Bem gostosinha Agora vamos pra outra Que é essa aqui Rosinha Ela também tá toda manchada Então tudinha velha, gente Já passou da idade Só que eu esqueci Desprender Seca aqui Olha só o tanto de água Esponja é o que mais Acumula água, né Aí é esse, gente O processo que eu faço Com as minhas coisas, né Mas tem dias que dá uma preguiça Eu só tava adiando esse dia, né Mas não presta usar Coisa suja, entendeu Maquiagem acumulada Da espinha Então Eu já quero inspirar vocês A lavarem os seus pincéis Esponja Tá E pra suas maquiagens Que é aquele cuidado Pronto, gente Fica amassadinha Mas ok, ó Tá assim Que ela é meia coisada mesmo Tá E aí eu deixo ela no cantinho Pra secar sozinha Só fica úmida Meia somente No ponto de úmida E pronto Sim, gente Eu não tenho penteadeira Eu coloco minhas maquiagens Tudo numa necessaire, entendeu Por isso que eu tenho pouco pincel Por isso que eu não coloco mais pincel Porque não tenho onde colocar Não tenho penteadeira Mas futuramente Quando eu tô na minha casa Enquanto assim Que tem pra colocar Minha penteadeira Eu vou ter sim E organizar Deixar tudo bonitinho Que eu gosto Mas no momento não E aqui em casa Eu moro com meus pais Aqui em casa Eu não tenho espaço Pra colocar uma penteadeira Pode acreditar A casa é muito Tem muita coisa em casa Enfim Fica muito apertada É por isso que eu não tenho penteadeira Mas eu vou ter sim Na minha casa Enfim Se Deus quiser Pode demorar Mas vou ter sim Enfim Pronto, gente Agora eu vou guardar Deixar no canto assim Pra secar o resto Voltei, gente Terceiro lanche Vai salar, tá, gente? Que nem o outro Uvinha, tá? Um pouco mais Vocês vão aqui Não vai estragar, né? E aí eu vou comer Já tá lavada Entendeu? Aí eu vou comer Já é seis e meia E já tá escuro aqui, gente Aqui já fica escuro assim Praticamente de noite Seis horas Já se você tá assistindo até aqui Já comenta aqui Qual a sua fruta favorita A minha banana Vocês já sabem, né? A gente tá vendo vocês também Tá bom? Então bora interagir aí um pouquinho Aceitou uma louva? Muito bom Um pouquinho azedinho Mas dá pra comer Eu gosto muito de coisa verde É Vou finalizar o vídeo por aqui Porque não tem mais nada O que mostrar pra vocês Já acabou a tarde Já tá pra comer de noite Né? Então espero muito Se vocês vão gostar aí De ver um pouquinho Da minha rotina, né? Meio produtiva, né? Um pouquinho pra vocês, tá bom? Não esquece de deixar o like Se inscrever por aqui Se você é novo Ativar o sininho Pra não perder nenhum videozinho Compartilhar com seus amigos Pra ajudar aí no engajamento, tá bom? E é isso, gente Um beijo Até a próxima Vou editar o vídeo agora E liberar pra vocês Tchau Tchau